E eu que finalmente dei a casa na praia, a Mainha, seu maior sonho e olho, a reação dela, a Rá Rá. Mãinha! Vem cá! Já não é que tu vai copar na hora de levar ele. Não, é pra copar pra trás e é pra cá pra eu ver. É o que, moleque? O remédio é esse, porque tu não comprou. Que remédio, mãe? Eu mandei tu comprar, e aqui ele ia tomar. Que remédio, mãe? Por que eu vou entrar embalançando, o remédio pra tu tomar? Que remédio? Como é o nome do remédio que eu falei? Docalfonado. Docalfonado. Pra que o remédio? Pra garganta, informação, pô. Mainha. Pode abrir. Pode. Pode. Tem muito papel aqui, hein? É, meu amor. Adivinha o que é esse papel? Adivinha o que é, mainha? Dizame de Ivonha. Hã? Dizame de Ivonha. Dizame de Ivonha amanhã. Da casa? Eeeeee! Já comprei, meu amor. Agora é só a senhora assinar que é sua. Ô, meu amor, meu amor, meu amor, também me abençoou aí. A senhora chegou que ele ia comprar, né? A senhora jurou, né? A senhora jurou, né? A senhora jurou. Agora é só a senhora assinar aqui, que eu já assinei, já tá aqui meu nome certinho, tudo certinho. Agora é só a senhora assinar e a casa já é sua. Ô, goleia de Deus. Muito obrigada, senhor, por essa benção. Que Deus te abençoe. Fiz tudo hoje, ainda nem a senhora. Tava falando dela, Alessandro. A senhora fez o que ontem? Conta a pouco que a senhora foi fazer o que amanhã? Tô falando ingiota, vai emprestar o dinheiro pra comprar a casa. Ó, gente, gente. Foi atrás de agiota pra arrumar dinheiro pra comprar a casa. E eu não sabia. Quem me encontrou foi ela, Alessandro, aqui, meu motorista. E eu vim saber hoje, no meio do caminho, pra fazer os papéis da casa dela. É brincadeira? Ô, meu Deus, eu gostei da minha casa. Vai assinar, mulher. Você quer ficar muito feliz, vai acontecer? Tá um infarto, menina. Ô, manhã, tá arrependido. Eu já tô tremendo. O quê? E uma surpresa dessa? Não dá, não? É. Uma benção que o pastor ia ganhar hoje. Na televisão? Ah, não. No celular. Todo dia eu boto. Aí o pastor falou o quê? Que eu ia receber uma benção. Pra senhora. Falou pra senhora. Falou pra pessoa que tava escutando, né? Então foi a senhora. Eu tinha que ser outra pessoa. Eu sei que foi eu, né? E agradeço muito a Deus. E aí? Tinha que ser uma caneta de ouro. Tinha que ser uma caneta de ouro. Tinha que ser uma caneta de ouro. Não é, mãe. Não era pra concordar. Não era pra concordar. Pronto, agora acabou. Aí! Cuidado. Será pra onde, mãe? Vou trancar aqui, ó. Trancar o quê, mãe? Documento aqui. E quem vai ali roubar dentro de casa, mãe? Por quê? Quem? Quem vai confiar em Deus, não é mais. Tá feliz? Muito! Vou dar um grito. Não deu um grito, tá vendo? Ei! 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 Ei!